Mãe, mãe, o que você tá fazendo comigo? Mãe! Você fica quieta bem aqui e não me segue, você entendeu? Não, mãe, por favor, não me deixa aqui, eu não conheço nada aqui. Eu passo todas as tarefas, como todos os legumes, por favor, mas não me deixa aqui. Eloísa, eu tô cansada de você. Desde o dia que seu pai me largou, você não me serve pra mais nada. Por favor, mãezinha, te amo tanto, não me deixa aqui, por favor. Eloísa, eu quero viver, eu preciso viver. Você me deixa sem ar, meu tempo é todo pra você. Eu preciso ter minha vida, pega. Mãe, por favor, eu tô morrendo de medo, não faz isso. Vai ficar bem aqui, você não me segue. Você tá me ouvindo? Chega de conversa, você é mulher, você é esperta, você sabe se virar. Mãe, por favor, não faz isso comigo. Não, mãe, por favor, me abandone, espera. Mãe, por favor, me abandone, espera. Ai, amor, o que eu vou fazer? Mãe, volta. O que aconteceu com você, garotinha? Que a mãe me abandonou aqui sozinha. Mas ela não vai voltar pra te buscar? Então, a avó do seu estômago na vida dela. Meu Deus, que tipo de pessoa que faz uma grossidade dessa? Eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome, tia. Calma, meu amor. A tia vai cuidar de você, tá? Não se preocupa, não. E se ela nunca mais voltar? Se ela nunca mais voltar, eu vou cuidar de você pra sempre, tá bom? Mas fala pra mim, como que é seu nome? Meu nome é Heloísa. Heloísa, eu me chamo Louise. Olha só, até os nossos nomes são iguais. Você é meu anjo, eu posso te chamar de mãe? É, mãe? Tá, pode, meu amor, pode me chamar de mãe. Olha, a minha casa não é tão luxuosa e eu também não tenho tanta comida pra comer assim. Mas o que eu comer, você também vai comer, tá bom? Tia, a única coisa que eu preciso agora é de amor. Ah, amor que tem de sobra. Tá, tá com fome, amor? Então vamos lá em casa pra gente poder comer. Tá, tá com fome. Tá com fome, amor? Então, é aqui. Não é luxuoso, mas é tudo que eu tenho pra te oferecer. Tudo bem, tia, pelo menos aqui eu vou ser acolhida. Senta aqui, ó. Tá com fome, amor? É, é, tá com fome sim, tia. Tá bom, vamos arrumar uma coisa pra você comer, tá bom? Ó, meu irmão, amor. Você não quer, não? Não, 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 não. A gente vai comer, já. Pode comer, tá bom? Olha, esse quarto aqui é pequeno, mas dá pra nós duas, tá bom? Não se preocupa, mamãe. Eu tô muito feliz e muito bem aqui. É, você me chamou de mãe? Sim, agora você é minha mamãe. Eu te amo muito. Muito obrigada por tudo que você faz aqui. Não, não, não. Ó, você tem que varrer tudo direitinho. Não pode deixar nenhuma tijera, nem no cisco, tá bom? Mãe, deixa eu tentar. Assim, mamãe? Sim, esse é o tijinho mesmo. Minha filha, quando você crescer, você não vai ter vergonha de ter uma mãe gari, não? Mamãe, eu tenho que me abandonar. Não, meu amor, você não pode pensar assim. Você não pode guardar nenhum outro seio no seu coração. Mas, minha mamãe me abandonou, não me quis. Ela deve ter os motivos dela, mas eu quero que você aprenda a perdoar. Oi, Dona Mel. Oi, Luiz. Eu vim pegar o dinheiro do aluguel. Então, Dona Mel, eu sei que eu tô devendo a senhora, mas eu ainda não tenho dinheiro. Luiz, quanto tempo que você acha que eu vou esperar mais? Eu não tenho tempo pra ficar fazendo caridade, não, e eu preciso do dinheiro. Eu sei, Dona Mel. Esses dias têm sido bem difíceis pra mim e agora eu tenho uma criança e complico ainda mais. Luiz, isso não é problema meu. Não tem nada a ver com isso. A única coisa que eu quero é receber o que é meu por direito. Dona Mel, eu te peço só mais um tempo e eu vou te pagar. Tempo não. Você tem uma semana e é o máximo que eu posso te dar. Uma semana, tá bom, Dona Mel. Eu vou dar um jeito. Assim eu espero. Escuta bem. Uma semana eu tô de volta e eu quero o meu dinheiro, senão eu vou te despejar. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Calma, mamãe. O Deus vai te abençoar. Pô, meu amor. Eu preciso é de um milagre mesmo. Meu Deus do céu, como que eu vou fazer pra pagar esse aluguel agora? Mamãe, tá tudo bem? Tá, filha. Tá tudo bem. A mamãe só tá com ligeiro mal estar aqui, mas tá passando. Mãe, vamos embora, vamos. Depois eu tenho isso daqui. Ô, filha, eu não posso. A mamãe precisa pagar o aluguel. Você viu, né? A moça cobre na gente. Porque se eu não pagar o aluguel, a gente vai morar onde? Mamãe, quando crescer, eu vou te ajudar e vou pagar uma casa do aluno pra você nunca pagar o aluguel. Tá bom, mamãe. Tá bom. A mamãe sabe disso. Mamãe, mamãe, acorde. Vamos trabalhar, mamãe. Ô, minha filha. Hoje a mamãe não vai trabalhar, não. Tô conseguindo. A gente tem que trabalhar. Se a gente tem que trabalhar, o seu patrão vai levar a gente embora. E onde a gente vai morar, mamãe? Ô, meu amor, eu sei. Mas hoje a mamãe não vai dar conta que vai voltar. Já sei. Meu Deus. E a gente tá sem o meu deus para a gente voltar. Vou ficar assim. Vou ajudar a minha mãe pra ela conseguir pagar o aluguel. Dinheiro! Nossa, que tanto de dinheiro. Agora eu posso ajudar a minha mãe a pagar o aluguel. Eu preciso contar pra ela. Mãe, mãe! Minha filha, onde você tá? Eu te procurei e não te achei. Mãe, eu saí pra barrer pra senhora não perder seu emprego. Barrer, Heloísa? Você tá louca? Quem podia pegar você e te atropelar na rua, Heloísa? Você tá ficando doida? Mas, mamãe, eu só queria te ajudar. Olha o que que eu achei. Meu Deus, menina. Onde você achou isso? Eu não vou barrer, eu achei isso daí no canteiro, mamãe. Mas minha filha, esse tanto de dinheiro. Mas não tem nome. Agora é nosso pra gente pagar o aluguel. Ai, vamos. Será? Aceita, não é aceita. A gente pode resolver nossos problemas. Ô, meu amor. Você é um anjo que caiu de cena. Moço, me dá uma juntinha pra mim comer. Mãe? Mãe? Ela é sua mãe? Heloísa, nossa, minha filha, você tá tão linda. Nossa, mãe, você era tão rica. O que aconteceu com a senhora? Olha, minha filha. Depois que eu abandonei você, seu pai não fez mais nada. Nem pensão, ele me pagou mais. Minha filha, eu morri de saudade de você. Calma, mamãe. Não é assim, não. E me abandonou um lugar que eu nem sabia onde eu tava. Eu sei, meu amor. Eu me arrependo muito disso. Mas eu não acredito em você. Heloísa, minha filha, não foi isso que eu te ensinei. Minha filha? Como assim? É, mãe. Quando você me deixou sua filha na minha casa, foi ela que me saudou. Só ela, eu tive que comer, te vestir e aonde do mundo. Eu te agradeço muito por você ter cuidado da minha filha, viu? Ela me deu carinho e amor, coisa que você nunca me deu. Minha filha, eu senti tanto todo esse tempo. Calma, senhora, calma. Eu não ensinei pra ela a guardar a mágoa de ninguém. Eu? Eu te agradeço muito, viu? Mas a senhora tem que entender que ela é uma criança. E tem como ela te perdoar do dia pra noite. Sim, eu sei. Mas eu queria tanto participar da vida dela. Calma, pra tudo tem um tempo. A senhora precisa ter paciência. Eu sei. Mas ela precisa saber que eu tô muito arrependida de tudo que eu fiz. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar tempo ao tempo. E vamos começar tudo devagar. E vocês podem se aproximando. E a gente pode formar uma família. 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 Amém.